Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edmilson Félix, sejam todos bem-vindos à TV Guimangas. Pessoal, nós hoje viemos aqui para a cidade de Serra Corá para mostrar para vocês esta belíssima árvore pessoal, que todos conhecem como paineira branca ou barricuda. Então pessoal, acompanhe comigo mais este conteúdo aqui no Bioma do Sertão pessoal. Pessoal, a barricuda ou paineira branca é uma árvore pessoal de grande porte, podendo chegar até 20 metros de altura e ela ocorre em quase todas as regiões do Nordeste pessoal. Que belo vegetal pessoal, coisa linda. Veja só esse coloibre balhando lá, uma maravilha mesmo. O pessoal dá o nome barricuda, por ela ter o tronco bem gordinho, que é bem semelhante a uma mulher grávida. Essa daqui não mostra tanto isso, mas a delas que é bem barrigudinha, por isso dá esse nome de barriguda. E pessoal, veja só as sementes da barriguda, como é bonita. Olha só pessoal, muito bonita mesmo. Essas sementes, quando elas se abrem, elas liberam uma espécie de lã. Pessoal, a paineira branca floreia no meio do ano. E quando chega nesse período, ela cai suas folhas, né? E fica só as flores brancas, né? E fica aquele cenário bem bonito, né pessoal? E dos seus frutos, é extraída uma lã que antigamente era muito utilizada para fazer travesseiro, colchão, né? E quando ela abre o seu fruto, essa lã é espalhada pelo vento, né? Num cenário bem perfeito. Pois é pessoal, feita aqui esse registro, né? Se você gostou, dá aquele like pessoal. E se você não for inscrito na TV, que manda, por gentileza, dá uma força a esse amigo para que a gente possa continuar firme e forte com o nosso trabalho. Um abraço a todos. Tchau pessoal. Tchau.